Vamos embora! Vem o chão que a gente habita e daqui só morrendo sai A lua que brilha à noite também é órgão do pai Faz o sol quando amanhece, até a serra sem alicerce Não tem razão e nem gai Manda esse supremo pai no passado e no povo Fez a água pra ceboa, faz a chuva pra cair Amo com toda preguiça que se Deus não existisse Eu não queria existir Fez o trovão que a seu pico é a bomba da briga Fez a folha que alimenta a família da formiga Minho de um caroço e aglose que se plantar um caroço Nasce um velho, ó Espírito Ele fez a terra antiga sem a menor timidez O paraíso divino foi o próprio Deus que fez E quando o resto não é ruim, é Deus quem manda pra mim e pra eu mandar pra vocês O olho da água que vê na vôo de quem sofre a mágoa A água por dentro é fria quando o sol tá feito frágua Jovem pra um, não detende que o olho não vê a gente E em ver o urbano Deus não sabe o que é mágoa, mas entende a nossa prece O ser humano na terra de pressa desaparece Já Deus entre os laterais Tem quatro bilhões de anos, nem morre nem agueste Eu já me bebeu O sol só desaparece depois do ar vai descer E quando o povo se reclama, sem ter água pra beber Estudam de um bom gemendo E aqui é só Deus dizer Espera que eu acho bem Deus é crente do seu poder Com sua injustiça infinda Cristo disse que voltava Mas não houve a sua vinda De acreditar não desisto Porque outro Jesus Cristo não apareceu ainda Sua bondade é infinda Por isso é que ele tem fama Faz férias dormir na serra Faz peixe dormir na lama Faz o sol pra dar calor E a flor Nosso Yodô Ele é quem coloca na lama Deus que faz o pão de rama Faz o miro, faz a coisa Vagueiro pra ter coragem Nascer com o vidro de beijo Faz o sábio, o cigano E fabricou nosso silvão Pra dar dinheiro Vai rodo Faz brotar cacho de arroz E faz o sol brilhar de dia E a casa saia doido e o campo banhar a cria Foi ele quem fez a gente e a gente faz o repente quando ele dá a poesia Ele fez a marizinha e riu pra ter correnteza E agora é para ser feio e o pavão pra ter beleza Cria tudo, todo ano e sem vão paraibando pra cantar a natureza Em rio, mundo, a rebeza e a ave que cantam show Fez o Brasil um país que a cantoria brotou E fez o cão para ter falo E a lua pra ter um garoa toda noite esquivou Foi o Deus quem fabricou a própria mansão divina É o maior professor, a quem não sabe ele ensina E ainda quero a divertir quando Deus não existia e a vida termina Fez a ave de rapina que canpa e a voz se foca Fez o caralho espinado, a calma um pouco rouca Fez o pelo na mortiga e quando ele fez a formiga Pôs a tesoura na boca Eu nunca fez coisa pouca que querendo tudo faz Fez o mundo pra se perde as beleza naturais E se ele resolver um dia acabar a poesia A vida não presta mais O campo fez animais para o cavalo e o gato Fez o corpo fedorento E o gato mais educado O avão pra ser bonito também fez o cavinho Para o rabo levantar Diga a Deus muito obrigado que é dono da providência Foi quem fez o heraldo da morte pra cantar com paciência E quando eu vejo os filhos meus Pra mim eu tô ouvindo Deus na minha própria existência Foi Deus que fez a ciência daqui e de muito além Fez o mamãe pra mim amar E fez papai pra querer bem Não fez os dois de uma vez E quando fez meu pai me fez Me acerquei o cavalo também Se a Deus eu não quiser bem Que ele é o pai dos pais Quando eu não for mais poeta Com meus versos naturais Ai me acaba em breve Peço a morte que me leve Que a vida não presta mais Deus fez a vida e a paz Pra ir a todo mundo amar Por exemplo fez a terra Fez pro peixe e fez pro mar Fez o sal que tem que tomar E quando fez a noite escura Fez a lua pra brilhar Bonita Esta santa bonita Se vai Aplausos Aplausos